Olá, 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 meus anjinhos, meus cartões de crédito plafond ilimitado de vossa querida Maria Helena. Liguem já para o 760 Camané, Carminco, Caruzeta e ajudem-me a obra social linda. O EMI especial da casa de luxo de vossa Maria Helena de não sei quantos milhões de euros. Os primeiros, 80 mil, ganham uma pedra de calçada Maria Helena, transmitem energia positiva a todas as pessoas com vulgais no nome e principalmente a quem levar com ela na cabeça. Querem ouvir o barulho? Vamos então para as cartas para 2019. Bom, olá, meus queridos, vamos a isso, não se preocupem, acabou-se a charlatanice. Eu não sou como umas e outras que tiraram o curso de tarot no mesmo curso do Miguel Relvas. Vamos lá. Mas, ah, 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 Nuno. Oh, Maia, eu sei que o seu programa só é visto por três doentes a camares que ninguém se corre com mudar de canal, mas não é caso para invadir os programas dos outros. Nuno quer. Oh, minha querida, eu gosto tanto de ti que até me disponho a passar-te sem querer por cima dos vanetes o mesmo jeep com que cilindrei o meu querido Nuno Graciano. Ah, ainda bem que me lembrou a minha querida amiga. Liguem já, senhores telespatudores, para os 760 Tancos Tancos e comprem o PEC Metrilhadora G3, mais granadas, mais munições, por apenas 5,99€, mais 4 mil euros de portos de envio e IVA. Limpa maravilhosamente o sebo a pessoas incómodas e pencudas. Pirosa, bom, vamos lá ver o que nos reserva 2019 e saiu a carta da bruxa com óculos. Isto quer dizer que a Marilena vai ser acusada de ser a mandante de os ataques da claque Alcochete. Bruno de Carvalho, meu querido Jato Safai, palmas, não há palmas. Seus telespatudores, o baralho da Maia, que é um anjo e um amor, saiu nos pontos da bomba de gasolina. O meu é que é bom, porque foi comprado na internet. Pois, no chinês da Maria Leal, minha querida, isso sim, eu desconfio que vocês as duas até são gêmeas, são irmãs. Ai, está aqui uma carta a dizer que a pessoa que usou o nome artístico Maia não se chama Maia, não. É o pseudónimo e o nome verdadeiro dela é Rosa Grilo. As cartas não mentem, não é Rosa. Bom, e saiu a carta, o já me safei, a carta do nosso querido primeiro-ministro António Costa, que há quatro anos perdeu as eleições que tinha dado como ganhas e que em 2019 vai ganhar as eleições, sim senhor, que Rui Rio já deu como perdidas. As minhas cartas falaram, Pinto da Costa vai finalmente sair do Futebol Clube do Porto. Para o lugar dele vai a vossa querida Maria Helena, porque um clube de futebol é um sítio que dá imenso jeito para vender futebolistas. O futebolista Maria Helena pode ser vosso. Se ligarem 760 é topeira, apito dourado, fruta de dormir. Bom, e eu termino com votos do Feliz 2019 e que eu tenha mais 12 pessoas a ver o meu programa, um por cada passa, meus queridos. Já li nas cartas e não vai acontecer. Vai vender frigoríficos as quimós, minha querida. Já fui meu anjo, fiz uma pipa de massa. Pencuda. Bimba. Suburbana. Campónia. Charlatona. Velhaca. Vigarista. Bruxa. Patifa. Feticeira.